Xiii! Como quem não quer nada O samba começa devagar Filmou a batucada Aí começou a embalar Eu que estava passando Só parei pra olhar Alô, alô, rapaziada do mundo do samba! Beleza pura? Começando agora o Pagode do Carica Aqui na TV Cidade Estamos chegando devagarinho Com o Diego Machado aqui do meu lado Isso aí, Carica! E vamos conferir agora Quem é o nosso convidado de hoje Vambora! Vida bandida que me traz Douglas Guerreiro Ou Douglas Sampa, como queiram Nascido em 23 de abril Dia de São Jorge Um paulistano criado na infância Lá na Bela Vista Na rua onde hoje é o Vai Vai A época era só o cordão do Vai Vai E desde 82 está aí Produzindo a nossa maior arte musical brasileira Quem gosta de samba E principalmente o samba paulista Não consegue ficar imune a toda a história Que passou pelo samba do Camisa Verde Branco Assim como o próprio Carica Que também participou das históricas batucadas Na tradicional escola da Zona Norte Até hoje, os sucessos desse cara Que hoje vive em Santos São cantados e emocionam muita gente Nos pagodes Brasil afora E pensa num cara que tem história pra contar E é uma mais divertida que a outra No Pagode do Carica Hoje recebemos Douglas Sampa E começando o Pagode do Carica Em grande estilo Com convidado em responsabilidade Grande bamba do samba paulistano Chegando de sapatinho aqui Nos estúdios da TV Cidade Douglas Sampa na área Carica, Carica Prazer, obrigado pelo convite Diego, tô feliz de estar aqui Carica, bom te ver Estamos juntos mais uma vez e sempre Nossa senhora Diego, Diego Diego também é muito fã das suas músicas Obrigado, Diego Diego começou a cantar umas músicas Que eu nem lembrava mais Você é louco Eu gosto de um lado bem Seja bem-vindo aqui no nosso Pagode do Carica Muito obrigado, ficou muito me honra É que assim, eu e o Carica Nós temos já uma história também Então, se a gente fosse falar Da nossa história Só as coisas boas Precisava, acho que De um ano de programa Se for falar das boas e das ruins Você pode colocar uns cinco anos Mas, graças a Deus Muitas coisas boas Aconteceram na nossa vida Principalmente nossas músicas Que, além de De amigo de escrever Também foi meu amigo pessoal Tava numa parada aí Trabalhando num lugar Assim, mais ou menos Eu disse Você não quer trabalhar lá comigo Na minha firma Pê engenharia Pê engenharia Vamos pra lá E foi pra lá Conseguir um trampo lá Com o Douglas Sampa E o engraçado Começou ali, né? Começou Muita amizade Começou ali Aí o Carica Foi meu funcionário E o Luizinho SP O funcionário Aí na hora do almoço O que a gente fazia? E pro almoço Ele fazia fazer música Mas foi assim Muita história legal Muita coisa boa E as nossas músicas Carica Marcaram uma época Marcaram história E estão eternizadas Pro resto da vida Até hoje Eles tocam Hoje é tudo Anos 90 Eu quero ver Se daqui Uns 15, 20 anos Vai ter alguma coisa Pra fazer dos anos 2000 Mas vamos ver Enquanto isso Vamos lá Vamos deixar a gente Pra gente contar Até um pouco Matar a saudade Um pouco dessa época Tudo começou Foi no Sampa mesmo? No grupo Sampa? Conta um pouquinho Na história Começou A minha história Começou Com A parceria com o Carica Começou na quadra Da Camisa Verde e Branco Que a nossa escola Foi seu Zezinho do Banjo Talismã Tobias E aí começou A nossa história E a gente Ficava fazendo música Ali na quadra Da Camisa Verde e Branco E uma das músicas Que nasceram ali O meu destino É ser escravo Desse amor Dessa paixão Me olhando No espelho Eu me vi Na solidão Sinto medo Em revelar E abominar Sua reação Se você não Partilhar O que fará Meu coração Estou sofrendo Calado Marcado Só por te querer Não percebe O meu olhar É claro Tento disfarçar Resumindo É o silêncio Não aguento Vou gritar Eu amo Chorando Me engano Em não dizer Que a razão Desse tormento É esconder Meu sentimento Não me abri Pra você Sofrer Por querer Eu sei Sentimento escondido Sentimento escondido Foi assim Luizinha se pê na área Também Luizinha se pê na área Que é a história De um amor De uma amiga Que você não pode falar nada Para essa amiga Porque senão a casa cai Então Inclusive ficamos até felizes Desalegres E satisfeitos Para falar a verdade Com a recepção Dessa música Em torno de São Paulo Foi muito legal E tem uma história Bonita Tem a história Do Ronaldinho Gaúcho O Ronaldinho Gaúcho Quando ele fez Quando ele fez a biografia dele Quando ele estava No Barcelona Perguntaram Qual que era a música Da vida dele E ele começou A cantar essa música E escreveu Essa música Na biografia dele Bacana né Presentão Presente pra gente Presentão E eu tenho um grande amigo Que adora demais Essa música Mandar um grande abraço Para ele Para o Rafael Quando a gente Era mais moleque Fazia samba A gente ia começando Bem lá Fazendo nossos pagodinhos De vez em quando Ele sempre lembrava Sempre lembrava E puxava essa música E você é novo Na época Você é novo Eu já sou um jovem senhor Os pagodos que eu faço É só matinê Não dá para fazer Mais madrugada não É só matinê Eu já sou um jovem senhor Né Carica Uns 14, 15 anos Isso era na época Eu tinha 15, 16, 17 E aí ele já estava dobrando Já estava Nossa Eu já estava fazendo Tudo que você pode imaginar De errado Eu já estava fazendo Mas é Uma história muito legal Diz aí Douglas Eu tenho uma pergunta A te fazer Qual a música Que você mais gosta Dentro desse segmento Do samba Que você tem feito Assim que você Desde a época Que você tem feito Eu gosto praticamente De muitas músicas Que a gente fez Músicas que eu fiz Sozinho Né Às vezes uma tem Um significado maior Aqui tem um significado maior Essa aqui Só de pensar Que tudo se acabou Eu me autoanaliso E Culpado eu não sou Eu fiz de tudo Mas você se revelou Fez trapaças no amor Foi você quem errou E não soube E não soube me amar Só tentou me enganar Sem compaixão Fingiu Se pintar Se pintar outro amor Foi um Titanic Só afundou os relacionamentos Para escrever Você é muito Na linha do que você vive Ou você Tem músicas também Que você fala assim Ah não Imagina uma situação Alguém me contou uma história E eu fui lá E fiz um samba legal É difícil Eu fui um aprendiz E eu não tive culpa O resto eu confesso Que todos eu tive Todos Eu vou falar um negócio Acho que eu lembro Dessa música aí Na época do Balancê Foi tudo Você quer ver a desgraça Você quer ver a desgraça A desgraça está aqui Lá se vão meus anéis Vão com toda razão Eu fiquei sem saída Nem tive argumentos Para tal situação Maguei mas não foi por querer Sinto muito se eu lhe fiz sofrer Fui um fraco Admito Que a tentação Eu não pude conter Nosso amor já não ia tão bem E por isso me deixei levar Quem me viu com a terceira pessoa Não tinha o direito De lhe telefonar Já que armaram pra cima de mim Tudo bem mas a vida é assim Fazem tanta maldade Deixando a gente mais perto do fim Desfez O amor que existia em nós Se deixei você tão feroz Vacilei fiz você chorar Hoje sou réu Já não sou juiz Sem moral e tão infeliz Tenho mais que pagar Essa daí Essa daí Carica É o fundo do relacionamento Não tem jeito Só pelo Lá se vão meus anéis Já é Já foi Já botou Tem umas coisas muito legais Músicas que a gente faz E a gente também não sabe O que vai acontecer O Carica mesmo quando faz a música Você não sabe o que vai acontecer Às vezes até é uma profecia O Carica é assim É até bem mais relacionado Que eu Carica vai pro balanço Carica é eclético nesse ponto Grava com jeito moleque Não é Carica? Também Grava geral Eu já não Eu só sei fazer isso Eu não sei fazer outra coisa Não me pede pra fazer Eu confesso que eu sou um pouco mais radical Por quê? Há muitos anos atrás Eu sofri uma operação Onde arrancaram todos os ossos Da minha língua Então minha língua não tem mais osso Aí meu velho Aí eu falo o que eu quero Já falava na época Agora então meu camarada Então tem A gente tem que ser feliz Com o que a gente faz mesmo Exatamente Carica Então cara São coisas Sempre foi isso aí também né Douglas Sempre foi essa levada legal E você vê Músicas que a gente fez A gente tava até em off aqui É Meu A gente fez músicas e melodias Harmonias Lá 15 anos atrás Ou até mais Que hoje Nego vai pegar o cavaco Um tira fácil Eu tô errado cara? Aqui ó Um doce regresso Volto atrás Na decisão De nunca mais Outra paixão Meu coração É quem diz E quer tentar ser feliz Mais uma vez E o pior já se passou Hoje sou todo lucidez Sinto a paz No calor Que você traz É E ainda mais Quero viver De amor Na paz Como é que é cara? Nem eu lembro De tão É Desinibir fluido Um novo prazer Eu deixo a dor Na solidão Desencadeio Uma nova loucura Uma nova paixão Meu Então são coisas que hoje Nego fica Nego já entra aqui ó Volto atrás Na decisão Tudo errado Faz nas coxas Então são Essas músicas Eu tô gravando tudo No meu DVD Que tá saindo aí Todas Em breve aí DVD do Douglas Sampa Na área Fazer um DVD autoral Sem pretensão nenhuma Eu vou fazer uma coisa Só pra um registro Do samba de São Paulo Tô gravando sete inéditas Já tenho algumas participações Confirmadas Tenho Mauro Diniz Tenho o Monarco Tenho o Xande De Pilares Tenho o Lacy Brandão Tenho os pretos Tem uma galera Que vai vindo aí Top Federal É porque foi assim Esse DVD Eu chamei oito arranjadores Pra fazer Chamei O Pezinho O Lua O Lombardo O Mauro Diniz O Valmir Borges O Boris E tem mais uns treinos No Lempézinho Ivan Paulo Então tem um São sete músicas inéditas Só pra registrar Só Então é o seguinte Rapaziada Aguardem Logo logo DVD do meu compadre Douglas Sampa Que vai ser um estouro Coisa linda maestro Então daqui a pouco A gente volta aí No pagode do Carica Com Douglas Sampa Mais um pouquinho Tamo junto E aí